Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero muito que vocês gostem. Então já deixa o like pra mim, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e vem me seguir no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo também passando pra vocês pra vocês poderem ir lá me acompanhar também, que eu sempre posto tudo em tempo real por lá. Então eu espero muito que vocês gostem, tá? Então vamos lá, gente. Eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês de como vai ser a minha nova rotina, né? Mudou o meu horário de trabalho. Então eu quero comentar um pouquinho aqui pra vocês como que vai ser e mostrar o restante do meu dia. Agora já são 6 horas da tarde, então depois eu vou fazer uma jantinha e quero mostrar pra vocês, tá? E agora eu vou falar um pouco como que vai ser, o que aconteceu, enfim. Bom, gente, eu trabalho numa empresa que trabalha 24 horas, né? Ela não fecha. E são 4 turnos, cada turno trabalha 6 horas. Eu era da pintura e trabalhava no segundo turno, como alguns já sabem, né? Quem é antigo aqui no canal e quem é novo vai ficar sabendo agora, né? Eu trabalhava das 5 horas da manhã às 11 da manhã. Então, tipo assim, era super tranquila, um horário ótimo. Eu tenho com quem deixar a melena, eu consigo dormir pelo menos um pouco, né? Assim, tipo descansar, porque você dormir à noite é totalmente o sono da tarde. Não é a mesma coisa, né? Todo mundo sabe disso, que dormir à noite, assim, é muito bom, né? Não se compara com o sono de dia. Enfim. E aí mudaram eu e mais um monte de gente pra outro setor. Então, assim, a gente vai pra montagem agora. E é um lugar que eu sempre queria ir, sabe? A montagem é um lugar muito tranquilo, um lugar muito legal de trabalhar. Eu me dou super bem com a montagem, porque é algo que eu gosto de fazer. Quando eu entrei na empresa, eu entrei na montagem, né? E depois eu fui pra linha, no caso, né? Trabalhar com a pintura mesmo. E agora estou indo pra montagem de novo. Então, assim, só que agora é fixo, né? E eu adoro a montagem. Eu acho um lugar muito legal pra se trabalhar, assim. E eu me identifico bastante. Então, eu fiquei feliz de ir pra montagem. Só que o único problema é que quando ela já veio me avisar que eu ia pra montagem, não tinha mais o segundo turno. Que é esse turno que eu trabalho. Que é, assim, o turno que dá mais certo pra mim, né? Como eu já falei pra vocês. E, infelizmente, não tinha esse horário. E me colocaram no primeiro turno. O primeiro turno é das 11 da noite às 5 horas da manhã. Ou seja, eu vou trabalhar de madrugada, né? E, assim, eu tô com um pouco, assim, de medo, né? Porque eu não sei como vai ser. Eu gosto muito do segundo turno. Então, eu fiquei um pouco triste. Porque eu vou sentir muita falta, assim, né? Do horário. Era um horário bom, como eu falei pra vocês. O primeiro turno também é um horário excelente. Pra quem não tem criança, né? Porque vamos ver se a Milena vai dormir bastante, assim, comigo, né? Pra eu poder descansar. Eu não sei como que vai ser. Então, por isso que eu tô falando pra vocês aqui, né? Tipo, eu fiquei feliz de ir pra montagem. Só que eu fiquei um pouco triste por conta do horário. É um horário bom. Vai ganhar adicional noturno também. Então, ganha um pouquinho mais. Isso é maravilhoso. Mas, né? Vamos ver como que vai ser. Futuramente, eu vou conversar com as líderes e com as facilitadoras, né? Do setor da montagem. E ver se quando abrir uma vaga pro segundo turno. Ou se alguém quiser trocar de turno, pra ver se eu consigo voltar pro segundo. Mas, por enquanto, eu estou no primeiro. Eu sei que vai ser um pouco difícil. Porque, assim, eu demorei pra conseguir me acostumar, né? São horários totalmente diferentes. Então, tipo assim, antes, quando eu não trabalhava e comecei a trabalhar, né? Foi, assim, um pouco difícil me acostumar com o novo horário, né? Acordar 5 horas da manhã, coisa que eu não era acostumada. E hoje em dia, eu já sou super acostumada, né? Então, agora eu vou ter que acostumar de novo com um novo horário, trabalhando de madrugada. Então, assim, eu quero gravar pra vocês como que vai ser a rotina, indo pro trabalho. Se foi muito cansativo. Eu vou gravar pra vocês. Hoje é sábado, então hoje eu trabalhei no horário normal, das 5 às 11. Foi meu último dia na pintura. E a partir de amanhã, domingo, né? Às 11 horas da noite, eu começo na montagem. E aí, é 6 por 1, igual a montagem, trabalho há 6 dias, folga 1. E no caso, eu não trabalho no sábado à noite, né? Então, eu trabalho de sexta pra sábado, até 5 horas da manhã. E não trabalho do sábado pro domingo, tá? Então, vai ser isso. E, assim, tem a minha sobrinha que cuida da Milena, como eu tinha comentado com vocês. E se eu precisar da ajuda dela, do suporte dela, pra eu poder dormir um pouco mais, caso a Milena acorde mais cedo, no caso, ela vai poder vir me ajudar, sabe? Então, isso vai ser bom pra mim, um ponto positivo. Que aí ela vai poder me ajudar pra eu poder dormir um pouquinho mais. Então, eu tô com um pouco de medo, mas vamos lá, né, gente? Eu vou ter fé em Deus, que vai dar tudo certo. E quem sabe eu consigo voltar pro segundo turno, né? Então, é isso que eu queria vir falar aqui pra vocês. Ficou um pouco grande esse trecho. Mas eu queria explicar certinho pra vocês como que vai ser agora. Então, a minha rotina vai mudar totalmente. E eu quero gravar pra vocês como que vai ser. Como eu disse, gente, agora são 6 horas da tarde. Daqui a pouco eu vou fazer uma jantinha. Eu quero mostrar pra vocês. Tô pensando em fazer um estrogonofe, né? De frango, que eu gosto muito. E eu acho que a gente vai fazer isso pra gente poder jantar. O tempo agora já tá ficando um pouquinho frio. O dia foi bem quente. Mas agora já tá esfriando, tá? A Milena tá ali na sala assistindo o desenho. O Luiz tá lá embaixo lavando a louça. Eu cheguei agora do centro, agora há pouco. E dormi um pouco pra poder descansar. E é isso, gente. Eu vou mostrar depois pra vocês quando eu for fazer a janta. E espero que vocês estejam gostando, tá bom? Me desejem boa sorte e que vai dar tudo certo. Olha, gente, o que o Luiz comprou pra mim agora. Ele comprou uns pães franceses pra gente poder tomar café da tarde. E comprou isso aqui, gente. Sei lá se é uma bomba ou o que que é. Enfim, eu vou comer aqui agora. E na hora que eu for gravar a minha jantinha, eu mostro pra vocês também, tá bom? Bom, eu vou fazer a janta agora, gente. Aquela hora que eu tava gravando pra vocês era seis e pouco. Agora já são oito e quarenta e cinco da noite. Eu vou fazer a janta, ó. Eu deixei esse pacotinho de filézinho de sasame descongelando. E aqui o Luiz comprou essa batata palha pra gente, porque eu não tinha batata aqui em casa. Então eu vou cortar em cubinhos, né? O frango normal. E aí depois eu vou mostrando o processo pra vocês, como que eu vou fazendo, né? E vou fazer arroz também. E hoje vai ser bem simples. Vai ser arroz e estrogonofe de frango. Bem simples mesmo. Tô bem cansada hoje, né? Porque ontem eu não consegui dormir à tarde. Então eu fiquei com sono. E tô bastante cansada. Então hoje eu vou fazer algo bem mais simples pra gente poder jantar. E aí eu vou mostrando pra vocês. Já cortei o frango, ó, bem cortadinho, gente. Eu não vou conseguir pegar o tripé pra mostrar pra vocês certinho. Porque como eu disse, tô tentando fazer algo rápido pra gente jantar e eu poder deitar, né? Hoje foi um dia bem cansativo. Eu saí direto do trabalho e fomos pro centro. Então cheguei já três horas da tarde. Então por isso que tô fazendo rapidinho, tá? Bom, já cortei tudo aqui. E agora eu vou cortar o alho pra poder fazer o arroz e a carne. Bom, a panela já tá no fogo, gente. Aqui eu tô fazendo a carne. Eu temperei só com sal e colorau. Aí eu vou esperar dar uma refogada, uma fritadinha nela. Aí eu vou adicionar o molho de tomate e depois o creme de leite. Normal, né? Como se fosse o estrogonofe. E aqui o arroz, ó. Aqui eu acabei de colocar água, então não tá nem fervendo ainda. Mas já tá tudo aqui no fogo, ó. Cortei alho certinho, temperei. E agora é só esperar, né, gente? Pra ficar pronto. Música 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 Ó, gente. Dá oi, amor. Trouxe a janta aqui pra vocês poderem comer. A Miliana tá aqui. Olha aqui. Não. Olha aqui pra mãe. Que bagunça é essa? Ai. Não, assim não pode, meu amor. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. A gente já jantou, né? No caso, eu trouxe comida ali pro Luiz, que ele tava assistindo Netflix. Então, eu trouxe ali pra ele poder terminar de assistir o filme dele. E eu estou bem cansada, ele tá ainda assistindo o filme. E eu acho que eu vou deitar um pouquinho com a Miliana pra gente poder descansar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vim mais aqui mesmo pra contar essa mudança que vai ter agora, né? E aproveitei pra mostrar a minha jantinha pra vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!